Sabe o DJ Jorginho? Foi verídico! Só pra quem gosta! Como amo de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bolo um acendo Finalizo e Bolo outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho é visão Cê se perde na neblina Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom pra malandão Ai não Há muito tempo que eu tô nisso Né moda essa porra é vício Por verdes, oro e vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê como um espelho Que seja só no cantar Vou cantar Girei o globo Fui na terra dos boy E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido Cai pra nós E que se for desfalador Sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai levanta vai pra luta Porém eles Fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate vira puta Aí A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem me vê a superação Os de verdade querem ao lado e reconheço Bate palma mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão porra Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Cê se perde Na neblina Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom Pra malandrão Ai não Há muito tempo Que eu tô nisso Né moda Essa porra é vício Por vezes Ouro e vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê como um espelho Que seja só no cantar Vou cantar Girei o globo Foi na terra dos boys E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós E que se for desfalador Sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai levanta vai pra luta Porém eles Fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate vira puta Aí A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quer viver a superação Os de verdade quero ao lado e reconheço Bate palma Mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão Pô Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bolo Um acento Finaliz Bolo Outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí menor Tá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Tchau 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 Tchau